Oi gente, tudo bem gente? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês decantes no frasco e decantes no vedrinho mesmo separadinho que eu pretendo adquirir ano que vem. Então, eu conheci através de decantes e me apaixonei. Esse daqui, gente, eu já olho pra ele com uma tristezinha porque eu tô achando que ele não é mais vendido. Eu acho que eu perdi a oportunidade, demorei demais. E olha que eu me apaixonei por ele desde o primeiro momento. Já poderia ter ido e comprado, não é mesmo, amor? Esse daqui, gente, é o Viva La Juicy Souré. Eu não sei se é assim que se fala, alguma inscrita já me ensinou, mas eu já esqueci, tá vendo? Como é que se escreve? S-O-I-R-E-E. Gente, ele é muito bom. Olha, parece um negócio tipo de carnaval aqui na frente. E ele tem um cheiro bem parecido com o Viva La Juicy, só que ele tem mais cheiro de banho. Ele projeta muito. Geralmente, eu recebo muita elogia com ele. Agora, eu parei um pouquinho de usar, né? Porque eu só tenho um pouquinho, tá vendo? Tem menos de um dedo. Esse daqui é um decante no frasco. Eu acho que vocês conhecem, né? Tem lá na MACDecants. Eu vou deixar passando aqui na tela. www.macdecants.com.br Eles parcelam sem juros. E eles vendem o decante, assim, ó, no frasquinho. Vários ml, vocês escolhem lá, como vocês querem. Eles vendem perfume lacrado também, cheinho, direitinho. E vende o decante no frasco. Porque eles fizeram vários decantes desse perfume, borrifando aqui dentro do vidrinho, né? E era o que sobrou. Eles deixaram aqui uma quantidade pra quem quisesse comprar o decante, que é a quantidade do perfume, dentro do frasco original. Eu amo isso. Por quê? Porque eu tenho o prazer de ver o frasco original também na minha mão. E, gente, frascos de Viva La Juicy é quase impossível não se apaixonar, né? Esse aqui eu queria muito. Se ainda tiver sendo vendido dólar alto ou dólar baixo, eu vou ter esse daqui ano que vem. Eu digo ano que vem, mas assim, já tô vendo nesse final de ano, né? Que vem Black Friday, umas paradinhas assim. Então a gente já vai vendo a partir de agora. Mas no início do ano eu já queria ter esses perfumes. Então vamos lá. O Viva La Juicy também, o tradicional, que eu tenho só esse pouquinho aqui no frasco, tá vendo? Eu também pretendo comprar o frasco cheio. Então, ó, os irmãozinhos, eu pretendo ter os dois. Queria ter todos os Viva La Juicy, né? Mas é difícil. Vamos para o próximo. Esse aqui chegou há pouco tempo e eu me apaixonei por ele. Talvez eu não tivesse me apaixonado tanto se o frasco não tivesse vindo junto, que é o de Moisele, da Givenchy, que a MAC da que antes me mandou. E ele tem um cheiro floral limpo. Ai, muito princesa! Muito gente rica, sabe? Muito glamouroso e delicado ao mesmo tempo. Ele projeta legal e ele é muito pele limpa, sabe? Eu tô muito apaixonada por esse perfume. E pelo frasco dele também, meio retrô, muito lindo. Então eu pretendo adquirir no frasco novo. No frasco novo. No frasco cheio. Esse daqui também é um decante no frasco. Vou mostrar pra vocês aqui outro, que é esse aqui de Marc Jacobs. Gente, perfume de Marc Jacobs. A maioria eu tenho vontade de ter, porque os práticos são lindos, não é mesmo? O meu tá de poeira, mas continua lindo. Berlim latindo. Esse é o Dot de Marc Jacobs, que vem, olha, em formato de joaninha. Uma gracinha. A tampa é assim que tira, ó. Ele fica em... Ups! Gente, eu não vi que o borrifado tava pra cima de mim. Mas tá bom, me perfumou. Ele é muito gostosinho. Pra mim ele é um frutal bem leve. Já que borrifou em mim, vamos borrifar, né? Pra mim ele é um frutal. Não sinto flor, eu sinto fruta. Leve, fresca, bem delicinha, sabe? Bem gostosinho e muito lindo. Eu queria ter mais do que um decante no frasco. Esse aqui vem bastante nesse decante, olha. Vem bastante. Ele é muito lindo. Eu queria muito ter um frasco cheio dele também. Outro que, gente, junto com esse daqui, eu desejo ter o frasco grande. Frasco grande não, frasco cheio. É esse aqui, que é o Honey, também de Marc Jacobs. Esse aqui já puxa um pouquinho pro mel, mas ele é bem leve. Eu não acho sensual. Eu acho ele com cheiro bem diferente, assim, sabe? Eu acho que se for pra agradar, pra comprar no escuro de joaninha, agrada mais. Esse aqui, ele é meio ponto de interrogação. Eu sinto uma coisa meio verde nele, que eu nem sei se tem, mas que me lembra um pouquinho ar puro, natureza e tal. Eu sinto um toquezinho de mel no fundo, mas não é nada muito melado. Não sinto esse perfume doce gourmand, como algumas pessoas acham que é por ser de mel. Não, não é. Mas, por causa da embalagem, eu gostaria de ter o frasco cheio. Muita gente que vem aqui se encanta. Ele é muito lindo. Outro é esse daqui, gente. Esse daqui eu não queria ter só ele, não. Eu queria ter a linha toda, que é esse aqui em formato de produtos de limpeza. A Eder deveria ter, gente, todos esses. Porque a Eder ama limpar a casa. Ama lavar roupa, ama essas coisas. Então, é a cara dele. Gente, a gente vai no mercado, eu vou pra que parte? Parte de sessão de biscoito, né, de guloseimas. E ele vai pra parte de produtos de limpeza, que ele ama. É a cara dele isso aqui. Esse aqui é o Moschino ou da Toilete. Esse é o Fresh Culture. Ó, eu tinha muita vontade. Eu achei ele bem leve, eu achei o cheiro dele até bem comum. Mas eu gostaria de ter, porque ele é muito lindinho. Eu teria até a versão menor, sabe? Aqui, tira aqui. Eu já vi que tem um dourado dele, muito lindo. Eu tinha vontade de ter, tinha mesmo. Provavelmente eu vou adquirir. E esse daqui, gente, é um dos primeiros que eu pretendo adquirir. Porque ele é muito minha vibe. É o Linderdi da Givenchy. Esse perfume aqui, ele é eau de parfum, tá? Não é eau de toilette. Ele é doce, ao mesmo tempo ele é floral. Ele é muito instigante, muito sensual. Sem perder aquele adocicado que a gente tanto ama. Ele é melado e sensual ao mesmo tempo. É difícil um perfume melado que não puxe pra infantil, né? Então, eu sou apaixonada por esse perfume. Ele é uma bomba. Eu queria muito ter no frasco cheio. Porque o meu só tem um pouco, ó. E eu tenho pena de usar e acabar. Agora eu vou mostrar pra vocês decantes sem seno frasco. Que eu também quero ter. Esse aqui eu já falei pra vocês. Luma, você vai ficar só falando que quer ter. Não quer comprar. Esse aqui é o Decadence. Não sei como é que se fala. O de Decadence. Ou sou decadente. Ó. Eu usei todinho. Tem só um golinho aqui dentro, tá vendo? Que eu usei bastante. Ele é muito bom, gente. Em formato de bolsinha. Eu olhei torto pra esse perfume um tempão. Sei lá. Eu achei que ele fosse muito uau. Que fosse me dar dor de cabeça. Não. Ai, ele é muito gostoso. Ele é docinho. Esse aqui é o Divine Decadence Parfum. Também tenho vontade de ter. Também já usei bastante no meu. Tá vendo? Assim a gente consegue escolher os perfumes. Dessa forma. Ai, gente. Esse aqui é. Ele elogiou tanto. Que me deu vontade de sair correndo pra comprar. Independente do preço. Ele também é o meu amorzinho. Eu falei dele pra vocês. Que é o Be Delicious Golden. Isso. Então, gente. Eu sou a louca do Be Delicious. Eu tenho vontade de ter. Desde antes de eu ter canal. Eu tenho vontade de ter esses perfumes. Um. Uma inscrita minha maravilhosa. Me mandou um pouquinho no frasco. O outro. Uma outra inscrita maravilhosa. Me mandou o verdinho. E eu não tomo vergonha na cara de comprar, né? Os outros. Mas o que eu tô mais apaixonada. Mais assim. De todos. É esse aqui. Que é o Golden. Porque ele tem muito cheiro de glamour. De sofisticação. Ele tem muito cheiro de pele limpa. Ele é um floral muito elegante. Muito. Cheiro de perfume mesmo. Sabe? Cheiro de perfume caro. Então, eu queria muito ter esse, gente. Muito mesmo. E por último, esse aqui. Que é o Be Tempted. Ou do Parfum. Na verdade, como eu gostei muito dos Be Delicious. Eu acabo querendo ter a família toda, né? Eu não sei se será possível. Mas, de todos assim. O que eu mais quero ter nesse momento. É esse aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês. Dois, não. Três perfumes. Que eu comprei. Que eu comprei não, né? Que teve perfume aqui. Que eu ganhei também. E que eu tinha só o decante. E acabou se realizando. Um deles é esse aqui. Que é o La Nuitressor à La Folie. Vocês lembram dele? Quando eu experimentei. Olha, ele tá até bem usadinho. Quando eu experimentei, eu amei. Pra mim, ele é um La Nuitressor. Com chocolate. Que eu sinto, parece. E ó. A Cris me mandou. E eu tenho. Na Cris a minha amiga. E ela me deu de presente. O La Folie. Tá vendo? Sonho que se tornou realidade. Outro, gente. É esse aqui. Que é o Be Delicious. Ó. Que eu recebi o decante. Da MAC Decants. E tá com um pelinho aqui no meu tapete. E. A minha querida Mayara me mandou. Minha escrita. E agora eu tenho. Essa porforinha. Muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Muito cheiro de maçã verde. E ó. Sonho que se tornou realidade. Também. E eu queria falar pra vocês. Que as miniaturas que a gente compra. Também matam um pouquinho da nossa curiosidade. Do cheiro do perfume. E aí. Essa miniatura aqui do Cartier Ebense Volet. Eu recebi. E foi através dela. Dessa miniatura. Que eu escolhi o cheiro do perfume no meu casamento. Quando eu casei no Cartório. Que foi o perfume que a MAC Decants me deu. Que foi o Cartier Ebense Volet. Aqui ó. A miniatura dele. Depois eu recebi o grande pra usar no meu casamento no civil. Tá vendo? Então é isso, gente. Será que eu vou conseguir realizar esses sonhos? Até o ano que vem? Vamos ver. E vocês? Quais são os perfumes que estão na waste list? Aquela listinha que a gente faz de perfume que a gente quer comprar. Deixa aqui nos comentários os principais que vocês querem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. E se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.